Música Através de figuras, Israel aprendia a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. Do tratado de Santo Irineu Bispo contra as Heresias. Desde o início, Deus modelou o homem em vista de seus dons. Escolheu os patriarcas em vista de sua salvação. Ia formando o povo, ensinando os ignorantes a seguirem a Deus. Preparava os profetas para acostumar o homem aqui na terra a ser portador de seu espírito e a ter comunhão com Deus. Ele que, de nada precisa, oferecia sua comunhão aos que precisavam dele. Para os que lhe eram agradáveis, desenhava, qual um arquiteto, o edifício da salvação. Aos que não viam no Egito, ele mesmo servia de guia. Aos turbulentos no deserto, davam uma lei perfeitamente adaptada. E aos que entravam na boa terra, concedia a herança apropriada. E para os que voltavam ao Pai, matava o vitelo gordo e dava a melhor roupa. Assim, de muitas maneiras, Deus preparava o gênero humano em vista da sinfonia da salvação. Eis por que, diz João no Apocalipse, sua voz era como um ruído de muitas águas. Na verdade, são muitas as águas do Espírito de Deus, porque é muita a riqueza e grandeza do Pai. E passando através de todas elas, o Verbo concedia com liberalidade sua assistência aos que lhe estavam submetidos, prescrevendo uma lei apta e adequada a toda criatura. Assim, dava ao povo as leis relativas à construção do tabernáculo e à edificação do templo, à escolha dos levitas, aos sacrifícios e oblações, às purificações e a todo o serviço do culto. Ele próprio não precisava de nada disso. É desde sempre a plenitude de todos os bens e contém em si mesmo todo o odor de suavidade e toda a exalação dos perfumes, mesmo antes de Moisés existir. Mas educava um povo sempre inclinado a voltar aos ídolos, dispondo por múltiplas etapas a perseverar no serviço de Deus. Por meio das coisas secundárias, chamava-o as principais, isto é, pelas figurativas, as verdadeiras, pelas temporais, as eternas, pelas carnais, as espirituais e pelas terrenas, as celestes, como foi dito a Moisés, farás tudo segundo o modelo das coisas que viste na montanha. Durante quarenta dias, com efeito, ele aprendeu a reter as palavras de Deus, os caracteres celestes, as imagens espirituais e as figuras das coisas futuras, como também Paulo disse, bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e a rocha era o Cristo. E acrescenta ainda, depois de ter falado dos acontecimentos referidos na lei, todas essas coisas lhes aconteciam em figura e foram escritas para nos servirem de advertência a nós que chegamos ao fim dos tempos. Por meio dessas figuras, portanto, eles aprendiam a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. E assim, a lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das coisas futuras. A lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das coisas futuras. A lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das coisas futuras. A lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das coisas futuras. A lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das coisas futuras. A lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das coisas futuras.